Eu viverei com a sombra e com a sombra Logo foi descrito em caderno de lá Pois nem o tempo apagará Nossos amores que floresceram da ilusão E brilho a pensar Quando eu morrer eu me terei das tuas dores Mas devem ter a última lembrança Eu viverei eternamente nos cantar Os pobres loucos que no verso fazem bonito Eu viverei com a glória dos pesares Aonde façam-se os dias bem Eu viverei eternamente nos cantar Os pobres loucos que no verso fazem bonito Eu viverei com a glória dos pesares